O pastor Célio Longo viralizou nas redes sociais, mas por um motivo ruim. Durante um evento religioso na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele faz uma brincadeira mencionando um personagem da Bíblia, que seria Festo, e logo após menciona Hitler. O trecho repercutiu de tal forma e os internautas não deixaram passar. Ah, como Festo, que por pouco me persuades, porque você me persuadiu. Nem Hitler em toda a sua glória. Alguns defenderam o pastor e disseram que o trecho está fora de contexto. Outros questionaram por que alguém usaria como exemplo, mesmo que de brincadeira, uma figura nefasta como foi o genocida chamado Hitler. Vale lembrar que não foi Festo a dizer, por pouco me persuades e sim o Rei Agripa. A colocação do pastor Célio foi infeliz.